Vamos para as nossas bíblias e vamos abri-la na epístola de Judas, capítulo único. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Já há algumas semanas estamos aqui apresentando o cerne dos aspectos positivos do livro de Judas, aqui chamamos de fundamentos, porque a partir do versículo 5 em diante nós vamos entrar numa sequência de outros pontos, outros aspectos tratados por Judas, serão os aspectos negativos em que Judas vai apresentar a natureza, o caráter e a obra dos homens maus e homens perversos que procuram macular o evangelho de Cristo. Capítulo 1º ou capítulo único, vamos ler. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar desdiligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vejam, queridos, que Judas, logo no início da sua epístola, ele nos chama a atenção para a necessidade de batalharmos, né? Batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É importante notar que não se deve entender que se deve lutar pela fé, no sentido que devemos lutar com fé, tendo fé, mas ele fala de uma luta em prol da fé, aquilo que Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, chama a fé evangélica, a fé do evangelho, referindo-se às verdades centrais do evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, ele fala de uma luta, de uma batalha, uma vez que, como ele diz no versículo 4, alguns indivíduos, certos indivíduos, haveriam, já se introduziam com dissimulação no seio da igreja, procurando corromper essa fé, procurando semear ideias contrárias ao evangelho, semeando no sentido de sofismas, enganos, com o fim de distrair a atenção dos santos e de, sobretudo, afastá-los da verdade, para que, assim, eles tivessem a sua experiência com respeito ao evangelho prejudicada, né? Então, Judas diz sobre a necessidade de se batalhar em prol da fé. Então, é importante que, quando Judas fala acerca da fé, essa fé que foi dada de uma vez por todas as santos, ele fala acerca da salvação, ele fala acerca da graça de nosso Deus e fala acerca, também, do senhorio de Jesus Cristo, né? Aquele, quando ele diz que negam o nosso único soberano e senhor Jesus Cristo e nós também colocamos, aqui, a partir do versículo 6, não é? Ou melhor, a partir do versículo 5, colocamos a fé no evangelho, quando diz, no versículo 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, nós temos quatro pontos fundamentais. Nós temos a salvação, nós temos a fé para a salvação, nós temos a graça do nosso senhor Jesus Cristo e temos o senhorio do senhor Jesus Cristo. São quatro fundamentos. Já falamos acerca da fé, nas primeiras mensagens, falamos, também, na semana passada, acerca da salvação, mostrando como que a salvação, ela, sobretudo, é um processo que acontece dentro do homem. Vamos falar um pouco mais disso, a partir de então. Mas segue-se, também, a questão da graça de Deus e, depois, o senhorio.